Olá meus bailarinos e minhas bailarinas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trago o tão esperado vídeo que vocês sempre me pedem de exercícios para fortalecimento de pé. São exercícios que vocês podem estar praticando em casa para estar cada vez mais melhorando seu desenvolvimento e fortalecimento de perna e pé para a ponta. Quero aproveitar para falar que toda roupa que eu estou usando nesse vídeo é fornecida pela loja Mundo da Dança, então vocês podem entrar no site que é www.lojamundodadança.com.br e conferirem as novidades. Vou começar mostrando os exercícios para vocês, são exercícios que eu faço em casa e que super funcionam comigo e aposto que vão funcionar com vocês também, tá bom? Então bora lá ao vídeo. Vamos começar com o pé direito e vamos fazer duas sessões de 20. Então vamos começar rodando de dentro para fora, de dentro para fora. Vocês vão alongar todo o pé de vocês, então ó, força a ponta e vai girando, totalmente alongado, perna esticada e vão rodando. Vamos fazer a mesma coisa com o pé esquerdo, de dentro para fora, esticando toda a perna, todo o pé. Vamos tentar mexer só os pés, deixar a perna toda contraída e parada e esticada, obviamente. Vamos para o segundo exercício que é alternar os pés na meia ponta, então nós vamos fazer direita meia ponta, esquerda meia ponta, direita meia ponta, esquerda meia ponta. Nós vamos fazer novamente duas sessões de 20. É sempre bom lembrar que o nosso corpo tem que estar contraído, então bumbum e pélvice para dentro, peito para fora, cabeça erguida, olhando para frente, nunca olhando para os pés. E sempre lembrar de forçar o pé bem lá na frente, tá bom? Senão não vai estar adiantando o seu exercício, então força a meia ponta, o máximo que vocês conseguirem olhando para frente. O próximo exercício nós vamos forçar os dedos dos nossos pés para frente. Lembrando de forçar exatamente todos os dedos para frente e sempre colocando força. Depois de 60 em um pé, nós vamos para o outro e mais 60. Lembrando de forçar todos os dedos para frente desde a primeira dobrinha do seu dedo, tá bom? O próximo exercício, ele é feito na primeira posição. Então vamos na primeira posição, lembrando de que o corpo está sempre esticado, olhando para frente, bumbum e pélvice contraídos, tá bom? E nós vamos fazer indo para frente. Forçando bem a meia ponta e indo para a ponta, meia ponta, volta à primeira posição. Vai forçando meia ponta, ponta, meia ponta, voltou. Esticando bastante as pernas e a ponta e meia ponta, tá bom? Então vamos lá de novo. Bem esticadinho, postando no chão, vai arrastando meia ponta, ponta, meia ponta, voltou. Novamente. Bem esticadinho. Ponta, meia ponta, voltou. Agora vamos para o outro pé, a mesma coisa. Bem esticadinho, perna esticada, meia ponta, ponta, meia ponta, voltou. Bem esticadinho, meia ponta, força, ponta, força, meia ponta, força e voltou. De novo. Esticadinho, meia ponta, ponta, meia ponta, voltou. Para o próximo exercício, vocês vão precisar de uma barra ou algo que possa estar possibilitando vocês em segurar e manter o equilíbrio. No penúltimo exercício, nós vamos fazer a mesma coisa, só que com os dois pés no pli. Lembrando de sempre botar o bumbum para dentro e forçar a meia ponta, os joelhos sempre para fora. Sempre tentam abaixar com o bumbum para baixo, nunca empinem o bumbum, sempre para dentro e para baixo. E para o último exercício, nós vamos fazer ponta, flex. Ponta, flex. Vamos lá então. E agora nós vamos fazer a seguinte sequência. Ponta, abriu, primeira posição, flex. Ponta, abriu, primeira posição, juntou flex. Ponta, abriu, primeira posição, juntou flex. Ponta, abriu, primeira posição, juntou flex. Ponta novamente. Flex, abriu, primeira posição, abriu na ponta, fechou a ponta. Ponta, flex, primeira posição, abriu ponta, fechou a ponta. Flex, primeira posição, abriu ponta, fechou. Flex, primeira posição, abriu ponta e fechou a ponta. Lembrando de sempre manter as pernas juntas e flexionadas e totalmente esticadas. Bom, meus bailarinos e minhas bailarinas, foi esse o vídeo. E foram esses os exercícios. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês pratiquem em casa. Pra estarem cada vez mais melhorando no mundo da dança, melhorando pra iniciar o processo na ponta e tudo mais. Não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito e clicar em gostei. E compartilhar pra todas as suas amigas bailarinas. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho